Na noite da última quarta-feira, no bairro Monte Oreb, região do Grande de Seu, zona sudeste de Teresina, o ex-presidiário João Paulo dos Santos foi executado a tiros. As informações dão conta de que ele havia deixado o sistema prisional há três meses, após cumprir pena por assalto e tráfico de drogas. Ele foi atingido por pelo menos cinco disparos de um revólver calibre .38. Duas pessoas são suspeitas, ninguém foi preso. Nesta quinta-feira, também no bairro de Seu, Fabrício Machado, de 28 anos, foi alvejado com oito tiros de pistola .40. Os disparos atingiram a cabeça, braço, nuca e ombro. Segundo a polícia, dois homens em uma motocicleta efetuaram os disparos. Fabrício trabalhava no muro de uma escola. A vítima tinha passagem pela polícia, mas segundo moradores, estava tentando sair do mundo do crime. Ele estava trabalhando lá. Quando você imagina que ele estava tentando sair, porque ele estava praticando um ato legal, trabalhando. O que é obrigação de todos nós trabalhar para nos sustentar. Aí você vê que é uma família da pessoa. Tinha o irmão dele que me parece que já foi preso lá quando estava lá no local do crime. O Geleia, porque tinha um mandato de prisão contra ele, representado pelas autoridades do grupo de repressão ao crime organizado. Então você vê aí a anatomia de todo o desenho dessa conjuntura toda. E na noite desta quinta-feira, mais uma morte foi registrada na região do Grande de Seu. A vítima é Maurício de Oliveira. O caso aconteceu no loteamento Manuel Evangelista. A delegacia de homicídios já investiga o caso. Segundo informações que chegaram à delegacia de homicídios, duas pessoas pararam em uma saveira em frente à residência da vítima e efetuaram dois disparos. Os disparos atingiram a cabeça de Maurício. Magno Apolo Alves, que também foi atingido por disparos, foi levado ao HUT, onde passa por atendimento médico. O delegado Francisco Costa Obareta afirma que o objetivo, em 2015, é trabalhar para reduzir a quantidade de homicídios praticados na capital. Com uma ação articulada com a polícia militar, distritos e delegacia de entorpecentes. O crime de homicídio é o crime que causa a maior sensação de insegurança, o maior cramô público. Então, o secretário de segurança pública e a secretária em exercício, o delegado-geral, doutor Riedel Batista, nós estivemos conversando. E um dos pontos nossos, justamente para permanecer à frente da delegacia de homicídio, foi justamente que a gente tivesse um plano estratégico feito pela cúpula da segurança pública e nós representássemos o plano tático. Isso nós vamos fazer, está se desenvolvendo também um trabalho em conjunto com a delegacia de entorpecentes. O delegado-geral está formando uma equipe muito grande na delegacia de entorpecentes. E eu espero que no menor espaço de tempo, esse trabalho venha a surtir feito. Articulada. Articulada, porque a delegacia de homicídios está trabalhando. Como também o distrito da área, cada distrito vai funcionar. Porque o sistema de segurança tem que funcionar como um todo. Ele não pode funcionar só uma peça, ele tem que funcionar como um todo.